Mediunidade é o meio onde um médium consegue se comunicar com a espiritualidade. Ou seja, ser médium é ser mediador. Quem tem mediunidade usa dos meios que ele tem na sua mediunidade para se comunicar com a espiritualidade. É isso que é ser médium. É isso que é ter mediunidade. Existem diversos tipos de mediunidade. Diversos tipos. Quais os tipos de mediunidade que existem? E eu não vou ser leviano para vocês aqui e dizer que um médium possui todos os dons mediúnicos. Eu não vou ser leviano. Porque não. Cada médium tem o seu grau mediúnico. Agora, eu também seria leviano se eu não falasse que você precisa despertar essa mediunidade em você. e de repente, com um passo a passo, com um modo descomplicado, como nós damos no nosso curso, no nosso MMF, ajudar você a se conectar melhor com a sua própria mediunidade e desenvolver novas faculdades mediúnicas. E essas novas faculdades mediúnicas vão te auxiliar no seu dia a dia. Eu tenho uma coisa muito legal para falar sobre você, para falar para vocês com o que aconteceu comigo. Mas antes eu quero citar para vocês alguns dons, alguns tipos de mediunidade. Nós temos a mais comum, de todas as mediunidades que existem, nós temos a mais comum, que é a sensibilidade. Quando você entra num local e você sente um arrepio aqui atrás, você começa a bocejar e não é de sono, porque você dormiu muito bem, você estava bem, você só entrou no lugar e começou a bocejar. É a sensibilidade, você está sentindo as energias do local e a sua mediunidade está te informando. O local está carregado, tome cuidado, porque você está sentindo fraqueza, você está sentindo, você está bocejando, você está... Você está assim e é isso que acontece. Se fosse o contrário, você sentiria uma felicidade, você sentiria até o seu coração bater até mais forte, pulsar. Nossa, que legal que está aqui dentro. Era isso que você ia sentir. Você ia sentir paz de espírito. Você ia sentir paz. Entenda que quando nós falamos de mediunidade, nós estamos falando de diversos tipos de mediunidade. E essa é o mais comum. A sensibilidade. Mesmo que você nunca tenha se atido ao detalhe de que isso era um sinal da sua mediunidade. Agora você já sabe. Foi um sinal da sua mediunidade. Foi um sinal que a espiritualidade te acompanha e sempre vai te acompanhar. Tenha certeza disso. Posso ter mais de um tipo de mediunidade? Sim. Ah, peraí, deixa eu citar mais um. Eu citei a sensibilidade. Mas tem a que todo mundo conhece, que é a incorporação. Tem a clarividência e entre outras, muitas outras. Pronto. A questão é, posso ter mais de um tipo de mediunidade? Você já tem a sensibilidade. Você já sente. Você pode ser, de repente, um médium incorporante. Você pode ser, por exemplo, um médium psicógrafo. Você pode ser um médium vidente, um médium ouvinte. Você pode ser um médium que, eu ia falar, eu não ia dizer, mas vou falar. Você pode ser um médium que, você consegue enxergar a energia de uma casa e a energia de uma pessoa. Você não vê espíritos, mas você enxerga a energia da pessoa. Você consegue ver se ela está bem ou não. Dá para fazer isso. Dá para sentir isso. Você desenvolver nas suas faculdades mediúnicas. E dá para você sentir até o local. Basta você aprender. Corretamente. Corretamente.